e em speaking, melhor. Começa a mudar isso tudo. Como é que a gente se dedica mais ao falar e ao ouvir inglês? Se esse é um problema que vocês têm, né? Aquela coisa assim, eu quero sair, resolver isso. Eu já estudo inglês, eu sei que eu tenho esse problema ou eu sou iniciante e não quero passar por esse problema. O que é que eu faço, então? Uma das coisas, eu falei isso ontem quando eu falei de vocabulário. Uma das coisas é ser criativo. Sempre que você aprender alguma coisa, use a sua criatividade para usar aquilo em outros momentos. Aprender uma expressão, tipo ontem eu falei de um collocation, que é, e eu falo sobre ele sempre, throw a party. Então, se você começa a pegar esse throw a party e criar exemplos com ele, com essa combinação, sabendo que throw a party significa fazer uma festa, nunca diga make a party or do a party, porque quem estuda muita gramática e palavrinha solta vai fazer esse tipo de tradução, tem que aprender a combinação, throw a party. Use a sua criatividade para criar novas sentenças com essa combinação, throw a party. I'm gonna throw a party to mom. Eu vou dar uma festa, fazer uma festa para a mamãe, ok? They threw a birthday party. Eles fizeram uma festa de aniversário. Enfim, ou você procura mais exemplos e crie seus próprios exemplos, use a sua criatividade e faça frases naturalmente. O objetivo é praticar aquilo que você está estudando, aquilo que você quer lembrar, aquilo que você quer memorizar, na verdade. E quanto mais você fizer isso, melhor. E aí, ó.